O governo federal apresentou proposta da reforma da Previdência ao Congresso Nacional para evitar um colapso no sistema e permitir que o pagamento de benefícios e pensões não sejam interrompidos por falta de recursos. A projeção mostra a importância de a gente reformar hoje para garantir o amanhã. O que isso significa? Nos últimos 10 anos, a quantidade de benefícios para aposentados que nós pagamos saiu de R$ 25 milhões para R$ 34 milhões. Então, com o envelhecimento populacional, terão mais pessoas contribuindo para a Previdência e se aposentando. E é bom lembrar que ela não só usa o benefício quando ela se aposenta, ela também usa o salário maternidade, o auxílio doença. Então, ao longo de todo o seu período de contribuição, aquela pessoa tem acesso a um sistema protetivo que é dela, que é importante que ela participe dessas discussões. É fruto de três questões importantes que aconteceram ao longo dos últimos, principalmente, 10 anos. Incluímos mais pessoas na Previdência, saiu de R$ 45 milhões para R$ 70 milhões de pessoas protegidas. Também estamos pagando um benefício maior, fruto da valorização do salário mínimo em especial. E também por mais tempo. A expectativa de sobrevida da pessoa aos 60 anos de idade saiu de 15 anos para 22 anos. Então, sete anos a mais de pagamento do benefício. Com isso, as despesas aumentaram bastante e as receitas não acompanharam. Então, o déficit da Previdência Social aumentou ao longo do tempo. E não é só o da Previdência Social, da Seguridade Social também, que você tem receitas de outras contribuições, que também pagam saúde, assistência e a Previdência. Isso realmente geraria muitos desafios maiores ou teria que aumentar a tributação, que não é positivo para a economia, porque já temos uma carga tributária elevada. Sem a reforma da Previdência, a despesa do INSS sai de 8% do PIB para mais de 18% do PIB. É fruto desse envelhecimento populacional. Então, essa reforma, hoje, quem entende do sistema de fato previdenciário sabe da sua importância. E para preservá-lo, quem conhece, quem entende, quer reformá-lo. Então, com o envelhecimento populacional, hoje, uma em cada dez pessoas é idosa. Em 2060, será quatro em cada dez. Esse aumento de pessoas em idade de apostadoria exigirá que as pessoas em idade ativa tenham que contribuir mais. O que significa? Nós temos hoje três pilares do nosso sistema. Temos um pilar assistencial, temos um pilar de repartição simples, que é o nosso INSS, eu explico detalhadamente a seguir, e temos um de regime complementar. Nesse pilar da repartição simples, é uma repactuação, que tem um efeito distributivo na população e também geracional. O que isso significa? Quem ganha mais, paga para quem ganha menos. E quem trabalha hoje, paga para quem se aposentou. Então, são dois grandes pactos que a gente tem na sociedade. Sem a Previdência, aquela pessoa não conseguiria juntar poupança para ter um benefício, por exemplo, no valor do salário mínimo. Então, quem ganha salário mínimo hoje, tem um retorno das suas contribuições muito maior do que ela contribui, isso é positivo. Esse é um dos principais pontos da reforma também. É uma reforma isonômica, ela é igual para todos. Então, ela está convergindo regras diferenciadas para um regime permanente, único, o qual é mais isonômico. Então, tanto os parlamentares, quanto os servidores públicos, os que têm cargo comissionado, terão o mesmo valor do benefício, o máximo do valor do benefício, igual no setor privado. Então, é uma reforma que iguala as pessoas. Hoje, além do valor do benefício, principalmente no setor público, ser maior do que no privado, as regras também são bem diferenciadas. Então, a gente não só está unificando em relação às regras de acesso, ou seja, os 65 anos de idade mínima, como também na regra de cálculo, que foi o 51% que eu mencionei anteriormente. O Direto ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho